Música O Frutos do Mar amplia e abre o seu novo espaço trazendo o melhor da culinária japonesa Música Sushi, sashimis, pratos quentes, enfim, o melhor dessa culinária você encontra aqui no Frutos do Mar Música E a partir de agora você também pode desfrutar dessas delícias também no horário do almoço com o rodízio Música Música São quase 30 anos de muita tradição, trazendo muita qualidade agora também para a culinária japonesa Música E o Frutos do Mar traz o seu almoço executivo, além do tradicional Festival do Camarão Música Seu Luiz e a Dona Eunice aguardam você para saborear o que há de mais gostoso em Frutos do Mar Música Música